Que chapa, que quero, que brisa, que passa, que sobe, que bate na coca Que fita, que doida, que quente, que mente, que mina, maluca E fita de baixo na luta, sua conduta não diz fruta Então escuta o suco da fruta, é só postruta e não pra puta Luz, mano, aqui, jaz, ziploc, tá a mais Cabulosa levada que arrasta a babaca, cavando o acóptico, não faz e só fala Ata, ta, ta, sempre assim, sempre a mais Aumentando a dose de choque, causando os efeitos colaterais Tô saindo fora da fita, que essa fita já é minha Fortaleza, minha família, que família é correria Tanto já chegaram, mas só quantos que vingaram Toda essa coisa, só os gols que vingaram, ré Solta o fireball, é sério, manicômio, é cada verso pelo sangue Eu tô sedento, fico frio como o inverno, bica, mula, bica, puta, rima Suja na cara do ziploc, não vem com papo de sorte Timo pesado no pote, faço certo, faço dado, passo errado, se fode Só não vem com papo de sorte, timo buscando ele, tô ajudando Duro no trabalho, que minha firma tá forte Madrugada na viola, no tristalho, solta a fera Passo copo, acende a vela, ziploc, rouba a cena Ajoelho e faz a reza, cuzão No olho é maldade, tô sem piedade Num rap de classe que invade a cidade, arrombado, calado Fala de mim, mas não faz o que eu faço Fala de mim, mas não somos cenário, né? Tô treinado, vagabundo, aqui o chão mais profundo Vou mostrando, então, pro mundo é pantilada e trinca a mura Filha da puta Que se foda, que se foda Não gosta de rap, eu quero que você se foda Que se foda, que se foda Não gosta de rap, eu quero mais, é que se foda Minha life a gangue está É bem diferente do que pode pensar Meu terno é boost e peita larga Distorcendo esse vício da realidade Portando a ilícita, malícia ideológica É só pros irmãos que eu tô pra constar Quadrada destrava, ideia dispara, te jogo na bala Poder da palavra, loucura enquadra Chamada gelada, noite embrasada Vamos chapa, chapa Vamos chapa, parça Parça, chapa, chapa Enfermado em mim mesmo sanatório, sou eu mesmo Espantando as coisas ruins que os manos chamam de medo No meio de quem? Se eu não tô zen Almas escupidas corrompendo o próprio bem Devaneio os voluntários, minha cabeça é mau cenário Tentando ser milionário, atirando com os notários da visão visionária Enxergando entre o cascário que o meu rap sanguinário Nessa porra de cenário vai virar Que se foda Que se foda Não gosta de rap, eu quero mais É que se foda Que se foda Que se foda Não gosta de rap, é esse piló que a noite toda Não gosta de rap, é esse piló que a noite toda